Música Chegou a tão esperada a hora do Papai Noel Onde será que tá o Papai Noel? Falou que eu tô numa caixa Eu tô vendo uma caixa É? Papai Noel chegou já? Nossa, ele tá aqui hoje Oi, tudo bem? Sim Ai, como você cresceu Papai Noel Papai Noel Papai Noel, quanto tempo sem te ver um ano já Você tá bem, Papai Noel? Tô bem Era você passando um ano, certo? Eu vi o que ele trouxe Papai Noel A árvore já tem Eu também Vou ajudar o Papai Noel com os presentes na mesa Pode, por? Quê? Pra ajudar o Papai Noel Fica mole Ó Pra mandar os presentes Nossa, ele tá sentindo muita coisa Muita coisa Olha Eu não sei, só Quem que é esse? Um carro Qual que é o nome que eu não sei Deu pra você Nossa, que lindo Tem o nome de um pacotinho, né, Papai Noel? De quem deu? Aqui De velho Da tia do velho Tem mais 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 Quer que conheça Pra ver Pra ver Papai Noel De quem é É meu O que que tá escrito aí? De Titia Para Fernanda Não Acredito O que que é? O que que é? O que que é? A Chelsea Cadê a Chelsea? As duas São as duas Chelsea O menino da coleção Chelsea também Gostou, Fê? Esse é pra Não tem nome Será? Tinha um adesivo nele Ó, tem mais aqui, Papai Noel Deixa eu ver Meu Deus Eu sei quem mandou esse pra você Quem? O vovô Flávio Ele sabe que você gosta Esse aqui É um presente com muita amor, mamãe A Luna Ficou lá em cima? Eu acho que sim Eu tô vendo Aqui é o ponto O que foi que eu topei? Papai Noel Ele tá Torta de morango Cadeira de balanço Isso aqui Essa foi especial Torta de morango Torta de morango Torta de morango Música Um monte de canetas Mostra É colorida sim Nossa que lindo Caneta dourada Nossa que lindo Que lindo Nossa bolsa Tem dinheiro aqui Não tem uma bolinha de papel Papai nosso Acho que estou vendo Está colado uma etiqueta Abastecer as renas para ir embora Abastecer a rena Dá comida O budo O budo está mal Está muito amarrado Ele está velho Está velho Nariz vermelho Tadinho O Papai Noel Acho que caiu um presente da Fernanda Por aí Esse é da Natália Para a Nádia Muito obrigada Pega para a mãe Fê Nossa que sacola linda O Papai Noel Tem mais dois aqui A sogra para o Caetor Obrigado Obrigado Sogra que deu Não foi o Papai Noel Não sei Eu estou agradecendo Porque foi o Papai Noel Que trouxe Ele falou ontem que precisava Brêlo Olha o Batata Olha o Batata Brêlo 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 Não é, mas está no fundo Brêlo 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 Batata fundo É o Batata É o shampoo É o shampoo O Batata passou aqui Ele estava aqui Olha que gringo Eu vou botar aqui O pente você corta Eu vou dar fora para a Fernanda Corne O pente 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 Então ela está chegando Isso aí é só para você esperar comendo Ela estava inteirinha A gente podia trazer o fio na prática Ô papai noel Será que é um modificador? Eu gosto Desliga Desliga o modificador Você não tem nome Tem sim Está colado no saquinho Está colado na parte de cima Eu estou vendo aqui Está colado na parte de cima Está colado na parte de cima Está colado na parte de cima Você não cai Para a sogra Ele está colado na parte de cima Para mim? É Não agindo Nossa, é pesado Obrigada, cara Ai Ai, pesado Dá a sacolinha Para a vovó guardar Será? 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 Está escondendo Você quer? Você quer? Vamos dar a sacola Vamos para a gente Eita Olha o diário Que lindo Acho que o cadeado voou A hora que você É, eu vi alguma coisa sair Porque o diário tem cadeado O cadeado deve ter voado Que lindo Os copos Obrigada Mas não são o que você vai fazer, né? Não é? Não é aquele que você vai fazer ainda Fazer o que? Os copos que você falou É As férias já estão esperando Bonito Obrigada Ela aguarda para o papai, né? Fê Olha, ele pôs nessa sacola Que bonito, não? Esse aqui ele deu O que caiu? Achou Obrigada Mostra aqui Era esse que você queria? É água fresca Não tem água Eu vou deixar o diário O papai, não é um pacotão assim Que a Fê ia receber Bem grandão E esses aqui? E esses aqui? É que ele tá tão velho Que ele não aguentou carregar aqui, né? A groselha! A groselha! Ô louco! Olha que linda! Ela queria, né? Que linda demais! Mostra aqui a groselha Um macotão velha Tem esse aqui, papai não dá pra ela Deixa ela no meu quarto Dá o papai não dá pra ela Fernanda! Meu Deus, que liado tá nessa casinha, hein? Eita! Nossa, que cachona! Papai não, o que que você pensa nessa caixa desse tamanho? O que que é? Massinha? Lápis de cor Isso é massinha? Não, filha As colas com glitter Cola com glitter Um caderno de unicórnio Deixa o tio ajudar papai não é com essa caixa E um caderno de colorido de sereia e de gatinho Obrigada, mamãe Sem nada Amei! Essa cola é a cola que faz pintura Que nem você pinta na escola com cola Não é essa que você queria? Foi toda a cor de roda É esse! É a titio titio que deram pra ela Olha lá O que que é isso? A casa da Barbie É a casa da Barbie Esse nós vamos ter que sentar amanhã pra montar E montar, né? Eu até comprei uma cola Eu coloquei junto Aí vai aparecer uma cola aí no meio dessa cola, viu? Ah, eu achei Eu entendi pra quê? É a cola da Acrylex A gente monta a casinha Olha! É pra você não andar com notas pequenas depois do jogo Obrigada! É só pôr nota afina aqui Pra quando eu ficar milionária Não, eu uso na minha carteira Porque eu confundo dois reais com cem reais Porra, como se estivesse em reais E aí eu separo Todas as notas de ceia eu ponho aqui Eu ponho aí, nesse lugar Ai, é de você rica, né? Porque eu nunca tenho uma nota de ceia Ai, que linda! É pra separar É uma cutinha! É da mamãe do papai O Raji tá adorando o Natal Obrigada, mãe Mostra aqui, abacaxi Que linda, hein? É a groselilda e abacaxi Ah, esse aqui é da mamãe Esse aqui é da mamãe É o Raji, falei, eu não tenho um pobre O Raji é meu É pra mim? É, pra você Não, é pra vovó O Raji tá assim O pobre de calcareira Olha o tamanho disso Eu quero Esse foi a sua vovó Alice que deu pra você Eba O que será? O que será? Eu acho que é a coisinha Amei Nossa Agora o Raji falou que tinha uma surpresa Olha o Raji Esse é meu É meu presente O Raji tá com o saco Nossa, hein? Nossa! Que coisa mais linda Agora você vai ser uma dona de casa De verdade Caramba, que casinha mais linda Olha, vem até fruta Tem micro-ondas, geladeira Panelinha Olha, peraí que eu botei um aí pra ver Eita Eita A curiosidade do gato Olha, tá batendo a roupa ou a louça? Micro-ondas, disparidade Ah, o micro-ondas faz barulho Nossa Mas a comida dele tá junto Eu pensei que era a máquina de lavar É o micro-ondas da família dinossauro Nossa, que linda, meu Deus Linda, maravilhosa Sai água verdadeira a pia Sai água inventadinha É Não precisa pôr água, né? Não sei, tá? Mas aqui, papai noel Eu quero a minha casa do papai Não, ela é muita pecinha A gente vai abrir amanhã Ela tá desmontada, filho Não pode Amanhã nós vamos sentar na mesa lá em cima Ah, não, você vai rasgar tudo Calma Deixa o tio te ajudar Dá feio para o papai Nossa, nem quer essa cozinha Caramba É Alice, o bicho Te pegou? Ele não pegou você, não? Ele tentou pegar meu dedo semana passada Não, eu fico ouvir Eu vi que ele tava fechando o zóio pra dormir Aí o bicho abalou a coisa Mas eu nem fiz... Bicho, o bicho abalou a Alice não tá Tô com medo Tô com medo, achou que você ia machucar ele Nossa, a altura desse gato Tem sim Tem alguma coisa que podia cair Acho que não Acho que não É, é bom olhar a peça Porque ela já quase morre Não importa Nossa, é tanta coisa Ai, que delícia A barriga eu tô achando que tosou A barriga eu tô achando que tosou Batata Batata Tatão Tchau 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 Obrigado.